Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim fazer pra vocês um vídeo de comparação que foi pedido entre o esmalte da Vult, casaco de lã e o da Avon, que é o café creme. Se você ama vídeo de comparações, já deixa o seu curtir aqui, porque daí eu vou ficar bem feliz, vai ter bastante curtir. Coloca aqui embaixo também sugestões de esmaltes pra gente fazer comparações. Vocês estão ajudando bastante nisso, sempre colocando esmaltes, a gente fica lá procurando e tentando fazer as comparações pra vocês. Vamos falar primeiro as características do esmalte da Vult, casaco de lã. Acabou de chegar no mercado, que beleza! O casaco de lã é um marrom bem acinzentado, é pra eu passar, eu usei duas camadas e cobriu perfeitamente. O pincel é aquele pincel mais grosso, porque da Vult tem mesmo, né? Todos os maus têm aquele pincel mais grosso, é o Big Flat Brush, Brush Big Flat, alguma coisa assim, mas então, é aquele, assim, eu acho que é um dos pincéis mais grossos do mercado. Ele não é hipoalergênico, isso todo mundo pede pra Vult pra fazer esmaltes hipoalergênicos. Eu tenho certeza que eles estão preparando aí algumas coisinhas, viu? Acordem! O brilho é muito bom e a secagem também é ótima. Apenas quando eu faço camadas muito grossas, que a secagem demora um pouquinho mais, então eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Eu acho que também o pincel, por ele ser bem grosso, ele ajuda, sabe, a esmaltação ficar mais grossa. E isso é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Então tem que tomar cuidado, não pode estar em um ambiente muito quente, senão acaba fazendo bolinhas. Pra essa esmaltação que eu fiz pra vocês e pra outras vezes que eu usei, nunca, não fez bolinhas nada, porque eu tomo esse cuidado. Os esmaltes da Vult ele tem 8ml e ele não promete nada em relação ao tratamento, tipo, é um esmalte comum, só promete brilho e secagem rápida, o que cumpre bem. E geralmente encontra R$5, né? Que é exato, eu sei que tá R$5 esse esmalte. Tem cidades que são um pouquinho mais caras, mas em São Paulo aqui é por volta de R$5. Agora vamos falar do café creme da Vult. Café creme da Vult, eu usei também em duas camadas. Ele é hipoalergênico, ele é 5 free, então ele não tem aqueles 5 componentes que pode causar alguma alergia. Ele é um esmalte em gel, então é um esmalte... Ops, ele não é esmalte em gel. Ele é um esmalte com efeito gel, então ele promete duração. O pincel é um pouquinho mais grosso, é fácil de esmaltar, mas ele não é tão grosso como o da Vult. O brilho é lindo e a secagem é ótima, excelente, a secagem é muito boa mesmo. O tom dele é a mesma coisa, é um marrom bem acinzentado. E o vidrinho dele tem 12ml. Esse esmalte gel da Vult geralmente é um pouco mais caro, eu já vi por R$15, R$16, às vezes tem algumas promoções, mas o preço é por aí, R$16. Como vocês podem ver, o tom dos dois são muito, muito parecidos. Mas o da Vult, eu acho que ele tem um pigmento violeta, roxo, que você vê bastante diferença na luz azul, na luz de estúdio, você vê. Ao vivo, no dia a dia, você coloca as duas mãos assim pra alguém e pergunta, esse esmalte é igual ou diferente? Eles vão falar, é igual. Porque é muito, muito, muito assim, idêntico na luz do dia. Agora já com a luz de estúdio, uma luz azul, você consegue notar a diferença. Em relação à esmaltação, o da Avon, ele é muito melhor. É, foi melhor pra... Sabe quando você faz a camada e ela parece que distribui melhor na sua unha? Então não mancha tanto. Se você passa numa camada muito fina e vai passar outra por cima, se a fórmula do esmalte não é tão boa, acaba manchando, sabe? O próprio pincel acaba levando um pouquinho da camada de baixo e aí mancha, você tem que trabalhar as camadas. Aconteceu isso com o La Rude, já com o da Avon não. Eu acho que muita gente comentou aqui comigo na última comparação que os esmaltes da Avon, aquele 5 e 1 da New Wear Pro e esse gel, eles são ótimos em relação à qualidade, são muito bons pra esmaltar, fáceis, sabe? De esmaltar e de ter um acabamento perfeito. Então, esse foi um ponto, assim, de diferença entre a Avon e Vult. Aí também a outra diferença é o preço, mas, em compensação, a Avon tem 12ml, né? E Vult tem 8ml, a Avon custa uns 15 ou 6 reais, Vult, 5 e tal, 5, 6 reais. Mas aí vem o grande porém, né? Dessa comparação que eu fiquei muito triste, é porque a Avon não vende mais essa cor. Avon não vende mais essa cor. Não tem mais café creme na linha Avon e gel. Eu fiquei muito triste mesmo. Então, sei lá, de repente se você vai pintar na Marecúria e ela tiver esse esmalte, você pode encontrar, ou se você tem na sua coleção, meio que esquecidinho assim. Pode pegar ele de volta, porque faz sempre que ele lançou, né? E essa cor tá super em alta, ainda mais agora, no inverno. Me conta aqui embaixo se você já usou algum esmalte da Avon em gel, se você acha que a esmaltação dele é bem melhor mesmo do que os outros esmaltes. Quero saber se vocês acham, se vale a pena o preço da Avon 1,16 reais pela qualidade. Então comenta aqui embaixo pra mim. Deixa o seu curtir do vídeo. Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau!